Estamos aqui entrando na rua São José Divino e vamos mostrar uma parte aí das casas que já foram derrubadas. Nós temos uma dimensão aí da obra que está reiniciada. Você vê que aqui no final, início ali do pátio de obra, já temos algumas casas demolidas. Aqui é um ponto onde já tem aí a realidade e os fatos. Está aí, a demolição das casas e aí o início das obras. Essas casas aqui todas vão sair, literalmente. E aqui o pátio de obras da DP Barros. Vamos agora dar continuidade à nossa inspeção. Aqui é a rua São José do Divino, acompanhando aí os trabalhos. Literalmente as casas derrubadas. A gente vai acompanhar. E só acreditamos que essa obra vai terminar.